Tá escrito no seu jeito de me olhar Só não entendo Por que não há mais nada Pra aquela lua que meus segredos eu cantava Já se cansou E agora eu te pergunto Onde está o amor de que tanto falo? Eu fico impaciente quando estou em cama Deja-me que vuelva a acariciar teu pelo Deja-me que funga teu pecho em meu pecho Volveré a pintar de cores o céu Haré que olvides uma vez o mundo inteiro Deja-me tan solo que noce a tua boca Deja-me que vou já detener as horas Volveré a pintar de azul o universo Haré que todo isto só seja um sonho Tengo contados todos os besos que nos damos Eu não quero abraços de outros braços Não quero seus braços em outros passos E agora eu te pergunto Deja-me que funda teu pecho em meu pecho Volveré a pintar de cores E agora eu te pergunto E agora eu te pergunto Deja-me que só que noce a tua boca Deja-me que voa já detener as horas Volveré a pintar de azul o universo E agora eu te pergunto Deja-me que todo isto só seja um sonho E agora eu te pergunto Deja-me que vuelva a acariciar teu pelo Deja-me que funda teu pecho em meu pecho Volveré a pintar de cores o céu Haré que olvides uma vez o mundo inteiro Deja-me tan solo que noce a tua boca Deja-me que voa já detener as horas Volveré a pintar de azul o universo E agora eu te pergunto Deja-me que todo isto só seja um sonho Deja-me que todo isto só seja um sonho Deja-me que todo isto só seja um sonho Deja-me que todo isto só seja um sonho